Boa tarde, Claudio de Corrêa. Boa tarde a todos. Eu estou aqui na frente da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social. Hoje de manhã teve uma campanha muito interessante envolvendo os idosos que estão ligados ao Centrapes do município de Bragança. Uma campanha que veio acontecer justamente alusiva à campanha nacional que começa amanhã. Na verdade, é um dia marcante amanhã em combate à AIDS. Eu vou conversar aqui com o Leonardo Rizuênio, que coordena os idosos aqui do CTA, do Grupo de Melhor Idade. Muito obrigado por nos receber. Boa tarde. Foi justamente sobre isso, para poder discutir este assunto que vem preocupando muito a sociedade, conversar com os idosos sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Isso mesmo. Como o dia 1º de dezembro é um dia internacional de combate ao HIV e as demais doenças também sexualmente transmissíveis, nós achamos por mão incentivar eles a procurar esses cuidados. Então nós fazemos essa parceria com a CEMUSB, com o CTA de Bragança, para quem viesse e explorasse um pouco mais esse assunto com eles. Já que o número de pessoas contaminadas por esse tipo de doença está aumentando, infelizmente, aumentando a cada ano. Então levar essa informação para os idosos, para que eles transmitissem também essas informações para os seus demais familiares, seus amigos, é de suma importância para a promoção, tanto da saúde, como também para uma socialização melhor desse grupo. Hoje de manhã, o que aconteceu de fato? Além de palestras, o que foi que aconteceu? Nós fizemos testagem junto com o pessoal do CTA e também tivemos a distribuição da cadeira de saúde do idoso, que agora no ano de 2017 ela teve algumas atualizações, então incentivando ainda mais ele a procurar esse serviço nos postos de saúde, nos hospitais do nosso município, para que a promoção de saúde aconteça em todos os âmbitos. Bom, sempre é muito perseverante o grupo de idosos em encontros como este. Agora, por que vocês resolveram orientar os idosos nessa campanha? Na verdade, o idoso, ainda hoje, ele é uma porta de entrada para a sua família. Então, é através do idoso que nós conseguimos alcançar também os filhos, os netos, os jovens, os vizinhos. Então, é de suma importância também. E nossos idosos têm pessoas também que são ativas, não é porque são idosos que são pessoas retraídas. Não, muito pelo contrário, são pessoas ativas, são pessoas ainda que muitos deles ainda têm uma vida sexual ativa ainda. Então, é de importância também levar a proteção para essa classe da nossa sociedade. Agora eu vou conversar aqui com a Azara Brito, que é psicóloga do CTA no município de Bragança. A gente vai falar justamente pela parte técnica, né? Vocês receberam aí os pacientes, fizeram os testes. E claro, não é de qualquer forma que esse teste tem que ser feito. Tem que ser com cautela, tem que ter profissional para poder orientar. Sim. Boa tarde, né? De fato, esse teste é muito cuidadoso, tem que haver sigilo. A gente ficou muito honrado com o convite. O CTA vim dar essa orientação, até porque o idoso continua tendo sua vida sexual ativa. E para o HIV e para o sexo não tem idade. E a cada dia, né, a gente vem tendo cada vez mais resultados positivos para o HIV. Tanto na fase inicial, né, na adolescência, na adulta e principalmente na terceira idade. Como eu acabei de falar, para o sexo não tem idade, para o HIV também não. Então a orientação de uso do preservativo é fundamental. Gente, uma outra coisa também que está muito preocupante para o município de Bragança é a sífilis. É uma outra infecção sexualmente transmissível. O nosso município, ele está em quarto lugar no estado, como tendo mais resultados de sífilis. Que infelizmente isso é uma doença que ele pode levar à morte. Tem cura, graças a Deus, mas pode levar à morte. E como amanhã a gente tem nosso dia mundial de combate à AIDS, né, e nada mais do que levar mais uma vez essa informação. Porque o CTA, ele trabalha com isso, trabalha com palestras, trabalha com testagem. E também lá no próprio CTA funciona o nosso SAI, né. Não sei se todo mundo sabe, mas fica sabendo que o nosso município tem um centro onde realiza exame de HIV, sífilis, hepatite B e C. E também no mesmo centro faz o tratamento às pessoas que vivem com HIV e AIDS, que é importante. Infelizmente muitos dos nossos, dos nossos bragantinos não sabem que lá existe, que aqui em Bragança existe esse centro. Então se vocês sabem, se vocês têm dúvida com algum aparecimento de alguma anomalia na sua região genital, procure o CTA, procure o posto de saúde mais próximo. Só que não fique com essa dúvida, não fique com essa doença, porque ela, dependendo da doença, pode predispor a um câncer que é uma infelicidade, tá. Essas palavras da psicóloga são fundamentais, é uma orientação que preocupa não só ela, mas todos os profissionais que pretendem combater, manter o controle dessa doença que vem aumentando cada vez mais. Não é a nível de Brasil. O município de Bragança preocupa bastante. O CTA em Bragança fica ali na Dom Miguel, próximo ao Santo Antônio, então não há segredo. Para finalizar a entrevista, eu vou conversar mais uma vez aqui com o Leonardo. Leonardo, os idosos continuarão na ativa nos próximos eventos promovidos pela Centraps? Com certeza. A nossa secretaria sempre a gente depende dessas parcerias com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, as demais sociedades civis. Justamente para a gente levar um pouco mais de saúde e socialização para essas pessoas que às vezes são tão carentes, um pouco de afeto, um pouco de carinho, mas que aqui são muito bem acolhidos. E eu quero dizer para você que está assistindo hoje que eu passei por um momento assim, sabe, muito nervosismo. Eu fiz o teste, graças a Deus, está tudo tranquilo com a minha saúde. Cláudio Corrêa.